Quando alguém te enche de coragem pra seguir A voz que interminava termina e eu sorri O pé era cinza e frio, o amor coloriu De jeito assim, tão simples Quando há dois caminhos e a escolha é toda sua Talvez nos perderemos em uma esquina ou rua Mas no final da estrada, numa madrugada Vou te roubar pra mim Quando o amor invade, não podemos perder o teu Pra nossos filhos, pelos crescendo dez, vinte, vinte Então, nos vão se passar e eu vou ter aprendido tanto Um dia aceitaremos, vem de frente ao oceano Vamos ver de um cara que chamava Fernando Mas é só nós dois, e o que vem depois Não tem aí, o que eu preciso tenho aqui Sou seu cantor Minha música toca e o mundo se esticou Eu esperei, me tornei sua casa e você se apostou No lugar que é seu, te prometo, ninguém mais morou E se o mundo acabar, não sei tudo Eu quero estar, te amando Eu quero estar, te amando Estar, te amando Eu quero estar, te amando Mas no final da estrada, numa madrugada Vou te roubar pra mim Quando o amor invade, não podemos perder o teu Eu quero nossos filhos, pelos crescendo dez, vinte e trinta anos Então, nos vão se passar e eu vou ter aprendido tanto Eu quero estar, te amando Eu quero estar, te amando Eu quero estar, te amando Eu quero estar, te amando